São Caetano do Sul, o príncipe dos municípios, conta com mais de 265 fábricas, empregando cerca de mais de 14 mil operários e produzindo a estupenda soma de 2 milhões e 300 mil cruzeiros. Na cerâmica, a gente, na hora de fazer as peças, colocar as peças no forno, tinha muita perda. Aí o dono da cerâmica falou, como assim, você quer um monte de peça quebrada, né? Não. Ficou moda, ficou moda, vende mais caro, às vezes compensa comprar, às vezes não, compensa comprar a peça inteira. Eu quero que eles olhem para esse piso e falem, não, a gente vai manter esse piso aqui porque a mãe gostava dele. Eu acho que as pessoas não me consideram uma artista, mas o que a gente faz é diferente, né? Só que as pessoas não me consideram uma artista, mas o que a gente faz é diferente. Obrigado.